Só que louco com rano, cureso a via Só lá vim com a chapada, amarrou na galera Só só que louco com rano, tureso a via Só lá vim com o chapada, amarrou na galera Só em mano, não, 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 não nem lá Minha sapata me para na minha caixa Vamos, vamos, vamos Minha sapata me para na minha caixa 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 Minha sapata me para na minha caixa